Olá, famílias! Olá, bebês! Tudo bem com vocês? Olha para o Thaís aqui para mais uma atividade, mais uma sugestão para a família, para esse adulto que está ficando com esse bebê durante esse tempo que a gente se encontra em casa. E aí, sugerir a vocês que realizem essas atividades propostas aqui, sugeridas aqui por nós, porque é muito importante para o desenvolvimento das habilidades motoras, visuais, auditivas, e essa experimentação de explorar o ambiente, de estar aí incentivando, explorando com o bebê essas possibilidades corporais. Então, o nosso campo de experiência hoje é o campo de experiência Corpos, Gestos e Movimentos. E como eu falei, nesse campo a gente vai estar aí experimentando essas possibilidades corporais, de movimento, de desafios, né? Dentro do quê? De um circuito, né? Da coordenação motora ampla desse bebê, para que ele se movimente no ambiente que a gente vai propor a ele. E o que vai ser essa atividade? Aproveitando aí as festas juninas, nós vamos brincar de pula-fogueira. Lembrando que a fogueira é um dos ciclos juninos aí dessas festas, né? Que, infelizmente, esse ano, mais uma vez, estamos comemorando em casa, né? Então, vamos apresentar para o nosso bebê aí que existe essa festa, que tem as músicas, as comidas e as brincadeiras. Como que vai ser essa brincadeira nossa do pula-fogueira? O que vocês vão precisar? É a almofada, tá? Pode ser uma almofada pequena, grande. É o que vocês tiverem aí, que vai servir como a nossa fogueira. Então, vai pôr a almofada lá, tá? Eu tenho essa daqui. Pode ser uma ou duas. Aí, o que que manda? A dificuldade que você vai propor para o seu bebê. É um desafio, né? Como eu falei, vai montar lá o seu circuito. Pode pôr uma almofada de um lado, a outra do outro, deixando um espaço entre elas, tá? Pode pôr uma em cima da outra. Pode ser uma só. Aí, vocês vão estimulando e vendo qual é a capacidade do seu bebê. Porque também não pode deixar uma coisa muito difícil, que pode até machucá-lo. Porque se o seu bebê ainda engatinha, vai ser de um jeito. Se o seu bebê já tá dando alguns passinhos, ou já até anda mesmo, vai ser de outro, tá? Daí, vocês que vão tá aí monitorando e vendo aí quais são as possibilidades e as capacidades do bebê de tá passando e pulando essa fogueira. Vai colocar a música da fogueira. Quem conhece a música da fogueira? Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, iô, iô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Todo mundo conhece essa música, né? Muito tocada nas festas junias. Põe a musiquinha. Ah, professora, não tem como colocar musiquinha. Então, só canta. Ah, não sei tentar. Então, brinca. Vamos lá pular a fogueira? Aí, vai pegar lá o seu bebê e vai começar, certo? Então, vamos lá. Vai pegar ele. Primeiro, vocês vão pular realmente com ele, segurando ele bem certinho aqui. Aqui, ó, cuidado para não machucar. Vai cantar a musiquinha, né? Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, iô, iô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. E vai pulando com o seu bebê. Fazendo aquela festa. Interagindo com ele. Chamando pelo nome, que é muito importante. A trabalhar o nome do bebê, né? Para que ele reconheça quando chamado, certo? Depois, pode dificultar. Pode colocar de duas, assim, ó. E vai pulando entre uma e entre a outra almofada. E vai fazendo todo esse desenvolvimento aí da coordenação motora ampla. Pode deixar o bebê à vontade, que ele pode caminhar sobre a almofada, certo? Ou até mesmo segurar. Se ele já está dando os passinhos, já sabe andar. Pode segurar pela mãozinha para que ele caminhe sobre a almofada para pular a fogueira, certo? Pode pegar sempre pegando por aqui, tá? Quando for levantar o bebê, não levanta pelo braço, tá? Porque você pode machucar e deslocar aqui o ombro. É muito perigoso. Então, cuidado. Vai pegar por aqui, ó. Pula! Vamos pular a fogueira, João? Vamos pular a fogueira, Maria? Pula! Pula! E vai cantando, vai trabalhando toda essa noção e essa possibilidade aí corporal do seu bebê. Vai estimulando, vai apresentando, né? A festa junina, a fogueira, que é um dos símbolos. E assim vocês vão estar contribuindo com o desenvolvimento, né? E apresentando para o seu bebê tudo o que ele precisa nesse momento, né? Não devemos deixar de estimular e trabalhar com eles essas habilidades motoras, que é muito importante para a idade deles. Certo? Fica aqui, então, a minha sugestão de pula a fogueira com as almofadas. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima! Tchau! 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 Tchau!